Seguinte, vamos falar agora do nosso querido Marcos Oliveira, novas informações sobre o estado de saúde do nosso querido Beixola. Ele teve um infarto, Fabiola, conta pra gente. Olha, o Marcos Oliveira, o Beixola do humorístico A Grande Família, né, que foi o papel mais marcante dele, ele passou por um grande susto, ele tá com 68 anos, aí ele começou a sentir fortes dores no peito e nos braços, estava sozinho, dor no peito e no braço, sozinho em casa, imagina o desespero, e por sorte logo chegou a secretária dele, aí o Marcos foi pro hospital, né, porque ele não gosta de deixar os cachorros sozinho, né, e aí ele tá internado num pronto-socorro lá no Rio de Janeiro, e a nossa produção conversou com o Marcos, e ele respondeu, ele respondeu o celular, e ele contou que foi sozinho de táxi pro hospital, que fica uns cinco quarteirões da casa dele lá no Rio de Janeiro. E ele vai fazer, hoje, que dia que é hoje? Quarta? Hoje é quarta. Ele vai fazer novos exames aí, entre hoje e sexta-feira, e tá internado, tá internado. Tá aí, gente, nossa torcida pra que ele se recupere, agora, ele se sente mal e tá sozinho, né, pegou um táxi, foi sozinho pro hospital. Dô no peito, dor no braço, às vezes pode ser muscular, você sabe, muitas vezes pode, mas infelizmente muitas vezes não, então ele fez certinho, ele foi correndo pro hospital, é a melhor coisa que ele fez mesmo. Tá internado em um hospital... No hospital público. Público. Ele tá sem plano de saúde, né, ele tá, então ele, até outro dia, esses dias ele tava falando que tava procurando trabalho, né. Isso, isso, nossa torcida por ele.